Olá, minhas lindonas! Olá, minhas chicotes! Olá, todo mundo que acompanha aqui o meu canal! E aí, gente, como vocês estão aí? Tá tudo bem, gente? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o significado de ganhar um anel. Tá namorando, tá namorando, tá namorando, vai casar de um italiano. Já gostou do tema? Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo. Bom, gente, antes de continuar esse vídeo, vamos para nossas regrinhas básicas, porque tem gente queixada. Bom, eu falo na minha visão daquilo que a mim foi ensinado aqui na região onde eu moro, tá bom? Se por acaso você mora em algum lugar da Itália que não seja assim, pode escrever aqui nos comentários, vamos trocar figurinhas, né? Estamos aqui pra isso, pra trocar figurinhas. Mas eu falo em base daquilo que me foi ensinado aqui e em base daquilo que eu vivo por aqui. Tá, bebê? Bom, gente, quando você começa a namorar com um italiano, né? Aqui na Itália, eu sei que no Brasil também, pra tantas pessoas, não é? Aqui na Itália, aliança de compromisso, geralmente, usam só os meninos novinhos, os adolescentes. As pessoas bem, bem, bem jovezinhas. Não as pessoas adultas, adultas formadas, geralmente, tá, gente? Aí você começa a namorar com um italiano, começa a namorar, namorar amando. Depois de muito tempo, ou não, depende. Ele te dá um anel. Eu ganhei o meu depois de quatro anos, um ano antes de eu casar. O que que isso quer dizer? Opção A. Pra alguns casos, gente, a maioria dos casos, Quando um italiano te dá um anel, ele tá te pedindo você em casamento, né? É um noivado pro italiano. Tem festa de... Não. Geralmente, vocês vão jantar em algum lugar e ele tira fora o anel, né? Ou te dá como presente de aniversário, ou presente de Natal, seja o que for. Mas um anel é um pedido de casamento. Ou seja, a partir do momento que o cara colocou o anel no seu dedito, Ele te pediu em casamento. E você está noiva. Tá, bebê? Sabe nos filmes americanos que o cara tira o anel assim? É mais ou menos isso, tá, gente? É um pedido de casamento. Não tem aliança. É anel. Aliança aqui só depois que você casa. Mas, temos também a opção B. O que é a opção B? De... Tem cara que vai te dar o anel, mas não vai casar com você jamais. Por quê? Como eu já falei aqui no meu canal, nos meus vídeos mais antigos, Que não é aqui, assim, tem muitas pessoas aqui que correm, muitos homens, que correm... Mulheres também. Que correm do casamento, gente. Tem muitas pessoas aqui que tem o pensamento de amigado, com fé, casado, ué. Na teoria, na prática não, tá? Então, essas pessoas com esse pensamento, elas às vezes dão um anel pra oficializar uma relação de convivência, né? Pra oficializar, mas dali não vai sair nunca um casamento. Tem muitos casos assim também. Mas, na maioria das vezes, um anel aqui quer dizer o noivado, tá bom? Não tem festa, não é igual no Brasil que faz o noivado, trocas de alianças. Não. Aqui eles te dão um anel e a vida segue normalmente. Você fica toda feliz com o seu anelzinho. A aliança, a partir do momento que você marca o seu casamento, você vai ver os pares de aliança. Você só vai usar a aliança aqui depois que você casar, tá bom? Aí você usa a aliança de ouro amarelo, de ouro branco. Aí é você que decide, tá bom? Aí você vai sempre ver, a maioria das vezes, quando você vê uma mulher casada aqui, ela tá usando a aliança com o anel, sempre junto. Muito raramente você vai ver aqui um italiano te dando uma aliança de compromisso quando vocês começam a namorar. Gente, só se for muito, muito jovem mesmo. Isso aqui não é a mentalidade do povo aqui da Itália. Tem muitas meninas que me falaram, um dia eu tô namorando, mas ele não quer usar aliança, né? Gente, é que não é a mentalidade mesmo. Coloca aliança de prata não, bebê. Espera um anelzinho. Abrindo uma pauta aqui nesse vídeo, gente, tem muitas pessoas que me perguntam sobre a convivência italiana, né? Ah, dia eu convivo, ele não quer casar e tal. Gente, aqui os homens têm muito medo do casamento. Por quê? A lei italiana tutela demais a mulher depois que ela casa. Ela é tutelada mesmo, como se fosse um filho do cara. Então, assim, tem muito homem que tem medo disso. E tem muito homem mesmo que talvez teve uma história de família, né? Que viu, assim, uma coisa que não deu certo com o pai, com o tio, com o parente. Então, tem muitos homens aqui que ficam traumatizados com o casamento. Gente, tem certas histórias que tem a mulher também, gente, que deixa o cara traumatizado. Porque a cada história, gente, tem mulher que realmente parece que fica demoniada, destrói a vida do cara. Porque a mulher aqui, se ela casar e ela se separar, ou seja, se ela quiser destruir o cara, ela destrói. Porque aqui é muito tutelada a mulher em relação ao casamento. Mas eu entendo por que os homens não querem casar. Porque tem, nós, gente, é cada história que só Jesus é a causa. A relação conviver vale como casamento? Vale no seu coração, no seu sentimento, né? Amigado com fé casado é. Em relação de sentimento, em relação à lei, à tutela, não. Não. Mas eu não quero entrar em mérito disso, porque isso é uma coisa mais legal, uma coisa mais de direito, uma coisa mais que você tem que estudar pra passar aqui pra vocês com mais propriedade, tá bom? Mas é isso. Quando você ganha um anel de um italiano, bebê, quer dizer que você tá ficando noiva. Que você... Que o homem tá com boas intenções com você, tá bom? Então, se você ganhou um anelzinho do italiano, ele está apaixonado. Geralmente, ele vai te dar um anel se ele estiver apaixonado por você. Se for uma coisa... Não. Mas talvez também ele está apaixonado e não vai te dar o anel. Não quer dizer que só vai estar apaixonado se ele te dar o anel. Então, muitas das vezes, as pessoas casam também e já passam direto pra aliança sem ganhar o anel. O anel é uma coisa, assim, mais romântica, uma coisa a mais. Um noivado. Tem gente que casa, pula essa parte do anel. Mas a maioria das vezes, o italiano dá o anel de presente para a sua amada. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Vocês pediram pra me falar desse assunto, né? Algumas pediram aqui nos comentários, outras pediram lá no Instagram. Tinha que falar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá like. Se conhece alguém que namora, tá vindo pra Itália, tá com tico-tico no fubá e com italiano, compartilha esse vídeo. Compartilha. Compartilha no grupo da família pra quem tem curiosidades aqui da Itália. E é isso. Mil beijinhos. Fiquem com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau! E eu convido a você, gente, que não me segue ainda no meu Instagram, de me seguir por lá. Porque lá eu posto foto de looks, de pratos, de restaurantes, de maquiagem, de tudo aqui na Itália. Então vai lá e me segue e escreve na última foto. Vim do YouTube que eu vou curtir seu comentário, vou dar coraçãozinho e vou mandar beijinhos pra vocês, tá bom? Vai lá e me segue.